Vamos para a nossa culinária, tá linda, a mesa tá linda, um ingrediente especial que o brasileiro adora, milho. Simples assim, gostoso e a gente pode usar de diversas formas em vários preparos. Hoje, uma receita salgada, que é um arroz totalmente diferente para mudar a cara do arroz do seu dia a dia. Olha como ficou lindo já com essa decoração com milho em cima. Pois é, vocês podem reproduzir dessa forma. E ainda um cural de milho, só que esse não tem açúcar. Quem tá com vontade de um cural de milho nessa terça-feira, pode usar e abusar da receitinha com a nossa chefe, Claudinha Budi. Tudo bom, Carol? Bem-vinda! Você tá bem? Eu tô. Tudo ótimo. Adorei uma mesa assim com uma simplicidade, mas ao mesmo tempo é rústico e ficou lindo. Ficou bonito, né? Olha que gracinha pra você montar dessa forma também. Antes da gente começar, as meninas prepararam um VT pra gente falar do nosso ingrediente especial das duas receitas, que é o milho. Olha lá. O milho é um conhecido cereal cultivado em grande parte do mundo, muito utilizado como alimento humano ou como ração animal, devido principalmente às suas qualidades nutricionais. Todas as evidências científicas levam a crer que o milho seja uma planta de origem mexicana, já que o seu cultivo começou de 7.500 a 12.000 anos atrás, na área central do México. Mas você sabe por que o milho verde é amarelo? O termo não tem a ver com a cor, e sim com a maturação. O milho que você come ainda está verde, ou seja, não está maduro. Até ficar no ponto certo para ser colhido verde, o milho leva em média de 90 a 100 dias desde o plantio, dependendo de sua variedade. Vale lembrar que em termos de cor, os dois milhos são iguais. O milho verde é uma importante fonte energética para o homem. Além de ser uma fonte rica em fibras, seus grãos são constituídos de carboidratos, proteínas e vitaminas do complexo B. Pode parecer estranho consumir o produto desta forma, mas o milho verde é macio, e por isso, ideal para fazer sucos, sorvetes, espigas cozidas, pamonhas, curais e outros doces. Ai, que lindo! Deu vontade, né? Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho tem duas receitas maravilhosas. Um arroz para mudar a cara do arroz, a criançada vai amar, super estiloso para você servir e ainda um cural sem açúcar. Não dá para perder. De volta com o nosso Você Bonita, porque hoje a gente tem aí duas receitas especiais, usando o nosso ingrediente do dia. Milho verde, paixão nacional, gostosinho, uma receita na versão salgada e uma versão doce. Claudinha, você foi bem nesse arroz, hein? Nossa, que às vezes sobra o arroz, você fala, o que eu vou fazer com esse arroz? Você vai fazer uma receita linda hoje, né? E pode fazer com todos os tipos de arroz, dá para fazer com preto, com selvagem, com vermelho, com cateto, com integral, qualquer um dá para fazer essa receita. Tá aí, então você não vai mais desperdiçar e vai fazer um belo prato. Inclusive, eu acho que para o feriado é legal até para acompanhar quem vai fazer o bacalhau ou outro peixe, né? Ele é bem neutro, é só tirar o frango, porque a gente tem a opção com o frango. Tá. E aí, eu até ia falar isso, para quem for vegano e quiser tirar o frango, vegetariano ou vegano, é só tirar. Para quem quiser pôr o frango, pode colocar o frango. Então, se for ser um acompanhamento para a carne, tira o frango. Tira o frango. E aí, tá resolvido. Se ele for ser o prato principal do dia, vai completo. Aí, você põe o frango. Isso. Vamos lá. A gente vai usar, então, meia cebola para o nosso arroz, tá? Receitinha do arroz. Meia cebola. Meia cebola. A gente já vai colocar aí para vocês na tela, tá? Aí, então vamos lá. Meia cebola. Meia cebola em cubos pequenos. A gente vai usar em dois momentos. Dois dentinhos de alho espremidos. Trezentos gramas de frango cozido e desfiado. Uma colher de sopa de azeite. Meia xícara de chá de vinho branco. Cento e vinte e cinco gramas de quiabo em rodelas. Quatro espigas de milho. Uma folhinha de louro. Uma xícara e meia de chá de arroz integral. Sal e pimenta do reino a gosto. Muito bom. Você vai usar essa panela, Claudinha? Eu vou usar essa e vou usar essa aqui da frente. Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa dica para cozinhar o nosso milho e o nosso frango. A gente vai colocar uma cebola na metade descascada, tá? É só colocar assim. E aí a gente vai colocar o louro. Cadê o louro? O louro. O louro. E aí vocês vão colocar, no caso, o frango. Como o frango aqui a gente já cozinhou e desfiou, eu estou pulando essa etapa. Então, você colocaria o frango aqui. Deixa cozinhar. Cozinhou o frango? Tiramos o frango. Guardamos essa água. Enquanto a gente desfia, o que vai para a panela? O milho. E o milho. Na mesma aguinha, porque esse milho vai ficar com o gostinho do caldo do frango, da cebola e do louro. E você mantém o louro e a cebola. Mantém o louro e a cebola. A gente vai descartar só depois. Até para fazer o milho em casa normal, pode colocar, porque dá uma temperadinha muito boa. Fazer assim para o João, que ele ama milho. E aí, enquanto a gente deixa ele cozinhando, eu vou já para o nosso arroz. Certo. Então, a gente vai começar o refogado normal. Então, a gente vai com a nossa cebolinha ficada. Por isso que a gente tem a cebola na metade e a cebola picada. Para esses dois processos diferentes. O alho e a gente vai dar uma refogada. Que ideia maravilhosa. Então, você usa a mesma aguinha que deixou ali, que vira um caldo mesmo. Vira um caldo e depois guardem, porque a gente vai usar para o risoto. E se sobrar do risoto, guarda e congela. E use, não tem problema. A calda sempre voa. Coloca ali nas forminhas de gelo, né? Exatamente. Você sabe que eu tenho forminha de salsão, eu tenho forminha de caldo de frango. Vai colocando lá, porque às vezes você está fazendo uma sopa, você está fazendo um molho, alguma coisa. Você pega lá o cubinho e ele está pronto e dá uma diferença. E não é todo dia que você pode fazer um caldo. Você não está com tempo todo dia para começar a receita do zero, né? É verdade, é verdade. Então, aí a cebola começou a ficar transparente, a gente vai para o arroz. O arroz que você está usando hoje é o integral. Estou usando o integral, mas é o que a gente falou. Pode ser qualquer tipo de arroz da família dos integrais, né? Então, pode ser o preto, o vermelho, o selvagem, o mix. Tá. Tá. Você sabe que, agora eu estou pensando numa sugestão, para quem não quiser consumir o arroz por qualquer motivo, uma quinoa daria certo. Uma quinoa dá, dá super certo. Olha que quinoa bonita que vai virar. Vai ficar linda. E aí, aqui, gente, o vinho. Hum, vou ficar do lado de cá para não te atrapalhar. É, o vinho, então, você joga já nessa hora? Já. E aí, a gente vai deixar agora ele dar uma secadinha. Tá. Tá? Só para dar uma evaporada. Só que a minha pergunta é, quando a gente está fazendo o integral, a gente tem que colocar mais água. Mais água, sim. Aí, aqui, a gente vai fazendo o mesmo esquema que faria um risoto. Tá. Então, a gente vai colocar um pouco de água. Ele ainda está muito al dente, a gente vai colocar mais um pouquinho de água. E não é água, né, gente? Aqui é nosso caldo. Nós vamos ao caldo. Então, você vai colocando. Aí, como a panela já vai estar do lado, você vai só colocando com a concha. Ela já vai estar quentinha, então, não tem muito mistério. E a minha outra dica, assim, eu vou deixar evaporar aqui para mostrar, mas eu gosto de deixar um pouquinho de vinho. Tá. Porque aí dá aquele gostinho, assim, se você deixa evaporar todo o vinho, sai um pouquinho do gosto de álcool. Entendi. Eu gosto de deixar só um pouquinho. Se for fazer para criança, a criança é mais sensível a alguns... Nossa, mas fica um aroma muito bom. Fica muito gostoso, né? Então, assim, se quiser, se for fazer para criança, aí pode deixar evaporar bem. Mas se for fazer para adulto que já tem mais um paladar mais acostumado... Ai, gente, põe o vinho. Vai ficar muito bom. Eu tenho colocado, tenho feito marinada de vinho. Ontem eu fiz arroz de couve-flor, eu coloco vinho branco no meu arroz de couve-flor. Fica muito bom, né? Ai, muito gostoso. Vamos brincando. Ó, daria para fazer aí um arroz de couve-flor também. Daria. Né? Que você já ensinou também arroz de couve-flor. Já. Então, você une aí com os outros ingredientes. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no arroba você bonita TV? Escreva para a gente. E agora é... Agora a gente vai começar o processo de regar, tá, gente? Então, eu gosto de colocar bastante porque eu sei que eu vou demorar um pouquinho. E aí depois você vai acertando. Tá. Tá? Então, aqui é um momento que dá para dar uma esquecida nele. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Tá? Eu vou pular para um próximo processo aqui que eu já estou com o arroz refogado. Pronto. Pronto e cozido. Certo? Aí aqui o nosso frango desfiado e eu vou para o nosso milho. Agora vai para o milho. Tá. O milho ficou aqui cozinhando. Quanto tempo demora mais ou menos? É bem rápido. Se fizer na panela de pressão, a hora que começar a pressão, uns cinco minutinhos está pronto. Tá pronto. Se for fazer na panela normal, aí demora um pouquinho mais. Tá bom. Tá bom? Nosso fica aqui bonitinho. Então, a gente vai aqui, ó. Milho pronto. Cozidinho, debulhado. Adoro essa palavra, debulhado. Tem umas palavras diferentes. Adoro. Aí, ó, gente, eu guardei um pouquinho desse caldo para ajudar a fazer um purezinho, porque eu vou mostrar para vocês a textura que a gente tem que fazer. Ele vira um creme de milho. Ele vira um creme de milho. Essa parte já é uma receita legal também, tá? Se quiser servir assim com franguinho, em vez de fazer creme de milho, tá pronto. Você serve assim. Se quiser guardar um pouquinho do milho e jogar, também dá. Então, aqui já temos uma receita por si só. Olha, legal. Sem usar leite, creme de leite. Nada, manteiga, creme de leite, farinha para engrossar, amido. Nada disso, gente. Só bater. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. Boa, né? Aqui a gente dá uma desgrudada, porque ele vai subindo na lateral. Tá. Tá? Só para a gente ir chegando na texturinha. E sabe que é legal? Milho é barato, né? Milho é barato. Quer dizer, tem milho orgânico, tem as qualidades de milho. Não vamos entrar nesse... Mas falando de um ingrediente que rende... E é época agora. E é época. Isso que eu ia falar. Tá falando de ingredientes sazonalidade também. A sazonalidade é importante respeitar. Olha o tanto que viram de purê. Eu vou bater mais, vambora. Sobe o sol. E esse cheirinho aqui, ó. Tô sentindo o aroma, tolinho. Ó, gente. Chegou na texturinha de purê. Tá vendo? Ele é um purêzinho. Show. Só com o milho, que já tá com o sabor da cebola, do louro e do frango e do caldo de frango. Olha que ideia super legal. E eu tô aqui cuidando do arrozinho, tá um cheirinho bom? Aí, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pular pra parte que a gente vai finalizar, porque aqui vai demorar um pouquinho. Então a gente vai colocar o arroz. Aí a gente vai para o frango desfiado. O frango desfiado. Bastante, hein? Pra render bem. Exatamente. E o nosso purêzinho. O nosso purê, eu tava explicando pra Carol aqui, ele vai dar a textura do risoto. Então ele vai virar um risotinho no lugar do queijo, no lugar da manteiga, no lugar de qualquer gordura que você fosse colocar. Você não precisa colocar, porque o que vai dar a cremosidade aqui vai ser o nosso purêzinho de milho. Gente, muito legal. Uma ideia. E eu achei uma receita nutritiva pra criança, né? Que essa criança não come de jeito nenhum ele na forma que é. Quando você mistura... Aí, vê se tá... Acho que agora vai começar. Quer trocar? Põe essa pra trás, essa pra frente. Esse já tá... Aí. Pronto. Tá mais fácil pra você. Aí, ó, vai mexendo, mexendo e vai dando a cremosidade sem usar. Vou fazer mais um pouquinho. Creme de ricota. Nada disso. E aí a gente vai acertar sal e pimenta. Tá. Tá? Aí a gente tem pra jogar por cima, a gente deu a sugestão de cortar o quiabo em rodelas. Então a gente vai ter o quiabo cortadinho assim, pra deixar crescendo. Aí ensina como é que faz esse quiabinho. Ele tem dois jeitos da gente fazer. Então aqui eu só lavei e cortei em rodelas, tá? E aí aqui, ou a gente pode colocar numa assadeira sem sobrepor. Ah, que delícia. E colocar no forno baixo, deixar por um tempo. Se tiver com tempo, deixa lá. Se não, vai pra frigideira e aí a gente vai dourando ele. Com azeitinho. Com azeitinho, bem de leve, sal e vai como se fosse fazer um refogadinho. Mas se você vai na frigideira só de levinho, ele vai chegar exatamente assim. Olha que gostoso. Até de aperitivo. Até de aperitivo. Fazer um chipzinho, né? Um chipzinho. Ele lembra o chip da abobrinha. É. Quiabo é saboroso. E aqui, fazendo dessa forma, você tira a babinha. Que é o que o pessoal é mais resistente pra comer o quiabo, né? Fica uma delícia. Porque ela fica na panela, claro, né? Saltando. Ela seca. Ela seca, né? Ela seca, ela some. Muito bom. Claudinha Bout, cheia das ideias, gente. Vamos ver se tá bom. Ela é novinha. Ela é bebê. Cozinha que é uma coisa. Adoro a parte do bebê, gente. Você é bebê. Não, você é. Uma cozinha desde pequenininha também, né? Desde pequena. Isso que é muito legal. Por isso eu falo, ai gente, criança tem que ir pra cozinha, porque é tão legal. É legal, é legal. Eu vou colocar um vídeo no meu canal do João fazendo ovo de Páscoa. Gente, o João tá demais. O João tá maravilhoso. Vou lançar meu filho. Vou lá e já volto, enquanto você deixa mais cremosinho. Olha aqui tudo. Hum, esse aroma de comidinha caseira, comida gostosa, sem industrializado, com cheirinho bom. Olha, eu já criei aí algumas adaptações pra quem é low carb como eu. Você pode fazer com arroz de couve-flor, você pode fazer com a quinoa. Vai ficar um espetáculo. E aqui de comidinha caseira tá tudo de bom. É bom, né? Agora a gente vai pra nossa sobremesa e eu já vou finalizar o salgado na hora de servir pra ficar quentinho. Então ele já tá no ponto. Ele já tá pronto, tá vendo? Olha a cremosidade. Ele tem uma textura de risoto, gente. Eu vou fazer em casa isso aqui. Ficou muito legal. Ficou muito legal, né? Nossa receita barata e ó, rápida. Rápida. Vamos então pros ingredientes da nossa versão doce do milho, que é o cural. A gente vai usar uma espiga de milho cozida, um copo de leite desnatado e duas colheres de sopa do açúcar de coco. O que poderia ser um xilitol? Pode ser xilitol, pode ser o açúcar mascavo, pode ser um melaço, pode ser um mel. O que comportar dentro da sua dieta, do seu dia a dia, do seu paladar. Tem gente que não pode comer xilitol porque sente desconforto abdominal. Então vai comer o que der pra gente substituir o açúcar branco e a quantidade que é assim muito grande, a gente tá colocando uma quantidade menor e que também fica gostoso, né? A gente precisa reeducar o nosso paladar que nem sempre tudo que é tão doce é tão bom pra gente. Concordo. Enquanto você vai botando lá eu vou na... Gente, quando você vê na panela assim, vocês não tem vontade de comer na panela? Eu amo. Maravilhoso. O pão de quente cozinha vai experimentando todos os processos. Ai, que delícia. Chega na mesa, a gente não tem nem fome. Tem fome, vai comendo tudo durante, né? Vamos lá. Sobe o sol. E vamos com a... É uma dificuldade essa receita, Carol. Nossa, você viu isso. E a panela já tá aquecida, que a gente tem que dar uma reduzida. Exatamente. O amido do milho com um pouquinho até do açúcar, do que você usar pra adoçar, é o que vai... Engrossar, exatamente. Aqui a gente vai só dar uma boa coada. Sabia que era assim, não? Pois é. Como eu aprendo com vocês. Então você só bateu milho com leite e com açúcar de coco. Exatamente. Pra quem é fã de suco de milho verde... Ah, é verdade. Já dá até pra tomar assim. Não precisa nem continuar o processo. Pois é. Hoje tem várias receitas em uma. Em uma. E tá chegando daqui a pouquinho. Bom, tá chegando, né? Nós estamos aqui em abril a louca. Já tá pensando na festa junina. Olha, não falta muito, Carol. Não falta muito. Mas eu amo. Você sabe que é a época do ano que eu amo. Eu adoro. Que é frio. Eu adoro. Festa junina. Quem ama a festa junina? Festa junina tudo de bom, não é? Gente, pinhãozinho quente. Nossa, que época do ano bom. Não, eu não sei. Ela tem... Não sei. Eu amo festa junina. Festa junina é uma coisa. É uma festa nossa também. É muito bom festa junina. Do ano, assim, de comemoração dessas festas, pra mim é a preferida. Sim, eu também gosto muito. E eu acho que é por causa do tempo também que já tá frio. Já tá frio. Amiga, o que acontece que não esfria? Fala que esfria, não esfria. Eu tava lá falando no stories outro dia. Alguém me ajuda? Quem que eu acredito na previsão do tempo? No iPhone, eu acredito na TV, eu acredito no outro site. Ninguém acerta. Né, Zé? A gente quer o quê? Que chegue esse dia do frio, né? Você também gosta? Adoro o frio. Na verdade, eu gosto de todas as temperaturas, depende de onde eu tô. Não, é verdade. Boa, boa. Você é esperta, então você é inteligente. Eu não, eu gosto do verão, lógico, né? Um pouquinho, mas já deu, né? Sim. Eu acho que é meio que isso. Deu? Deu, já deu, é. Então, e é muito chato, que a gente não tem as temperaturas aqui tão definidas, né? O hemisfério sul é mais difícil, a gente não sabe. São Paulo é tão loucura, né? São Paulo é mais louco ainda. Num dia você tem todos. A cor da cedinha, na hora que sair de casa, estava, tipo, gelado. Bril. Agora eu tenho certeza que já abriu o sol. Já abriu? Já abriu o sol. Certeza absoluta. Aí, na hora do almoço, aquele calor. Aí, à noite, venta. Mas, pelo menos, venta à noite, que é bom pra dormir. Agora a chuva parou. Agora a chuva parou. A gente não pareceu aquela coisa. Ai, ai, que loucura. Olha aqui, gente, a gente já tá começando a engrossar, mas a gente não vai ter o tempo de chegar nele cremosinho, tá? Você não usa nada disso aqui que sobrou? Eu ia te perguntar se a gente for usar pra alguma coisa. Pode usar, pode colocar em caldo, sopa, pode colocar, se for fazer um pãozinho, dá pra colocar. Você pode guardar ele e usar pra diversas... Dá uma refogada. Dá pra dar uma refogada e servir assim. Então, ó, quem não... Por exemplo, quem não se incomoda, se for fazer já duas receitas de uma vez, já pode colocar até aqui no risoto. Tá. Você tem um pronto. Aí, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês a texturinha que ele fica. Tá bom, porque esse é o que eu vou experimentar. E aí, nós vamos montar nosso prato salgado, que esse arroz ficou sensacional, vai ter um monte de gente fazendo hoje. Manda pra gente. Quer ver, ó? Deixa eu pegar um... A colherzinha. Ó, aqui. Ele reduz bem, ó. Venga. Olha, só parece leite condensado, né? Parece que tem leite condensado, ele fica cremoso. Só que não. Eu experimento com ela. Ah, tá bom. Pode deixar que eu experimento esse. Quer montar o outro? O salgado e eu já levo esses dois. Isso, a gente monta o salgadinho. É só ficar mexendo, mexendo, ó. Aí, a gente vai aqui. Ah, e tem uma outra dica super legal, gente. Que vocês podem pegar um pedacinho do milho e fazer o seguinte. Cortar e colocar pra enfeitar. Vocês vão cortar e vão colocar na mesma frigideira que vocês usaram pra fazer o quiabo. Aí, vocês pegam... Ele já cozido, mas você dá uma grelhada. Isso. Você dá uma grelhadinha nele. Deixa eu ver. Ah, ele não tá mais daqui. A gente tem aqui na mesa só. Ele tá lá na mesa. Aí, coloca do ladinho ou em cima, aí ele fica aquele gostinho de churrasco. Fica uma delícia. Muito bom. Vamos comigo. Eu vou levar essa daqui. Você leva essa. E vamos pra essa delícia. Receita barata, receita inteligente, né? Aproveitando tudo do alimento. Deixa eu colocar esse pra cá. E o quiabinho em cima, achei assim, genial. Porque combina, né? É ele que lembra também a comidinha caseira. Ah, e quem tiver aquela fritadeira de ar, dá pra fazer também. Eu queria até dar uma dica que eu não dei. Isso aqui, gente, isso aqui é melhor que batata frita. É? Tô brincando. Coloca na fritadeira de ar, lava ele, passa um pouquinho de azeite, sal e joga lá. A hora que ele ficar assim, desistindo, gente, fica crocante, sequinho. Fica tão gostoso. Juro. Quiabo, eu não era fã, fã, fã de quiabo. Eu adoro. Hoje eu adoro quiabo. Mas eu não sei fazer bem. Então, esse é um bom jeito. Pra quem tiver. Tô pegando as dicas com você, porque... Nossa, mas tá bom isso aqui. Que delícia. Que bom. Comidinha conforto. Comidinha conforto. Quentinha e simples e caseira, que é o melhor. Eu vou experimentar o docinho antes. Vou convidar todo mundo pra ir no seu site. Da Claude, tudo junto, ponto com, ponto BR. Da Claude, ponto com, ponto BR. Porque, Claudinha, a Budi também tem a linha dela de snacks. Isso aí. Tudo de bom pra você comprar e ter sempre em casa. Eu sempre sirvo, assim. Coloco sempre junto. Aquele de pimenta, nu. Muito bom. Arroba da Claude, tudo junto. Arroba da Claude, lá no Instagram. Ela dá aula, te ensina essas delícias, tem os produtinhos dela e é muito, muito caprichosa. Vamos fechar com o docinho? Olha o cheirinho. Diz de coisa boa isso aqui. E não é doce, né? Com a canela. Não é aquele doce, doce carregado. E fica gostoso com essa quantidade de açúcar que a gente colocou. Mas também fica a critério de vocês pra chegar no paladar, né? Nossa, mas ficou muito bom. Faz o seguinte, come mais um pouquinho e agradeça, minha amiga. Obrigada. Obrigada a você, Carol. E aí E aí Obrigado.